A gente é pra ele, que a gente tá. Bota ele na reta assim pra lá. Pra lá. Bora, bora. Eu te boto, ó. Aê, eu não me preocupo mais. Neném independente. Aê, eu não me preocupo mais. Pronto, pra gasto. O que tu vai enganchar no buraco ali, será? Bora, bora, bora. Se tu tiver vendo, tá pisando, pronto, tá indo. Tá escurrando o carrinho agora. Bora, bora. Você cansou? Cansou, Neném? Agora ajeitou, ajeitou e vai embora. Bora. Enganchou. Enganchou. Olha a força, menino. Bota retinho pra ele. Nossa, só pra subir e sair. Agora pega, né? Pega o que tava. Aê. Tem tudo. Não deixei pra gente atacar. Bora, bora. Ah, bora. Tá bom. Eita. Tá bom. Chegou, chegou. Chegou no local de... Tá bom, chega, chega. Ele quer levar mais ainda, ó. Tá bom, né? Tá bom. Olha a canelinha dele. Tá acabando? Tô gravando ainda. Ajeitou bonitinho. Ele não quer, não, deixar. Tá acabando, nossa. Lá no... Eita. Olha ele. Passou a mão na cabeça, Neném? Não. Tá bom. Tchau. Tchau.